Em um mês, Patrulha Maria da Penha atende 90 mulheres em Arapiraca. Ela tem o papel também de interromper esse ciclo de violência. Juiz Alexandre Lenine é o novo presidente do FUNJURES. A prioridade nossa é deixar todos os projetos da administração, não só da atual presidência, mas do Poder Judiciário, encaminhados para a próxima gestão. E mais, TJ de Alagoas vai utilizar a plataforma digital para mediação de conflitos. O Em Dia com a Justiça começa agora. Olá, bem-vindo ao informativo semanal do Poder Judiciário de Alagoas. Em um mês, 90 mulheres de Arapiraca estarão assistidas pela Patrulha Maria da Penha. O serviço acompanha as vítimas de violência doméstica que estão sob medidas protetivas da Justiça. A Patrulha Maria da Penha começou as atividades em Arapiraca no dia 31 de agosto deste ano. Atualmente, 50 mulheres que têm medida protetiva concedida pela Justiça já estão sendo assistidas pela Patrulha. Já começamos com muito trabalho. Isso porque o Juizado já encaminhou para a gente 90 medidas protetivas de mulheres vítimas de violência doméstica. E a gente já conseguiu entrar em contato com boa parte dessas mulheres. E esperamos até o final do mês conseguir contactar todas as 90 mulheres para que elas sejam incluídas no nosso programa e possam receber as nossas rondas, as nossas visitas, que a gente possa levar um pouco mais de segurança e proteção nessas mulheres. Cléa é uma dessas mulheres, vítima de violência física e psicológica. Ela relata o que já sofreu com o ex-companheiro e o que mudou na sua vida depois da chegada da Patrulha Maria da Penha na cidade. Começava desde uma briguinha, tipo, não está bom isso, não está bom aquilo. Aí depois começaram a aumentar. O short está muito curto, a blusa está muito decotada, você está usando muita maquiagem. Para que secar os cabelos, fazer as unhas? Até o pior momento mesmo que foi o da agressão física. Hoje em dia, depois da denúncia que eu fiz, graças a Deus, está bem melhor a minha vida. Agora eu estou tendo o acompanhamento da patrulha da Maria da Penha. E assim, desde quando eles passaram a me acompanhar, eu sinto como se alguém tivesse me escutado realmente. O Hospital de Emergência do Agreste, que é referência no acolhimento a mulheres que sofreram algum tipo de violência aqui em Arapiraca, atendeu 419 vítimas do sexo feminino, violentadas sexual ou fisicamente, no período de janeiro a julho deste ano. De acordo com os dados repassados pelo Serviço de Epidemiologia Hospitalar, os números revelam que a maior parte das vítimas é de jovens com idade entre 15 e 29 anos. De acordo com o juiz titular do Juizado de Violência Doméstica de Arapiraca, esse grande número de agressões acaba não chegando à justiça na sua totalidade. Alexandre Machado afirma que esse cenário também deve mudar, com o trabalho de informação e sensibilização, desenvolvido pela patrulha Maria da Penha, em parceria com o juizado. A patrulha tem um papel não apenas de dar segurança a essa mulher, oferecer mais proteção a essa mulher, mas a patrulha também tem um papel de proteger essa mulher, de informar, de empoderar essa mulher vítima de violência doméstica familiar. Além disso, ela tem esse papel também de diminuir os casos de reiteração de violência doméstica familiar. A gente sabe que a violência, ela escala, ela começa ali com, às vezes, um xingamento, uma ameaça, mas ela pode escalar até um feminicídio, então dá a importância da patrulha Maria da Penha, porque ela tem o papel também de interromper esse ciclo de violência. O Fundo Especial de Modernização do Poder Judiciário de Alagoas, o FUNJURIS, tem novo presidente, o juiz Alexandre Lenine. Lenine assume no lugar do juiz Maurício Breda, que esteve no cargo desde julho de 2017. Não muda nada, a dinâmica é a mesma, vamos continuar na mesma linha de trabalho, a equipe lá continua sendo a mesma, mas a prioridade nossa é deixar todos os projetos da administração, não só da atual presidência, mas do Poder Judiciário, encaminhados para a próxima gestão. O juiz Kleber Rocha deixa a primeira vara cível de Santana do Ipanema, e assume no lugar de Alexandre Lenine, que esteve no cargo desde janeiro de 2019. Como se trata de uma gestão vitoriosa, e desde o início busca excelência na prestação jurisdicional, isso também me tranquiliza bastante, já pego ao trabalho em um caminho já percorrido, e venho para somar, para contribuir ainda mais até o encerramento da gestão do presidente Tutimés. Eu também conversei com o presidente Tutimés Ayrã, que falou sobre as mudanças. Na verdade é continuar o trabalho, e dar foco, nesses três meses que faltam, a alguns projetos que eu quero apresentar até o fim do ano. O Museu do Judiciário, a Casa da Mulher, enfim, estamos focados nisso. Chegou a hora de irmos até a nossa redação para saber mais notícias do Judiciário Alagoano, com a repórter Mara Almeida. Mara. Olá, Lídia. Oi, pessoal de casa. Vamos lá conferir como é que foi a semana do Poder Judiciário. Entre as novidades está que o Tribunal de Justiça de Alagoas será o primeiro órgão público do Estado a ter uma brigada de incêndio, que atuará no prédio do TJ, mas também pode atender outras unidades da capital e do interior. O presidente Tutimés Ayrã se reuniu com o comandante do Corpo de Bombeiros do Estado para definir detalhes da iniciativa pioneira. O juiz Tiago Augusto Lopes de Moraes, da comarca de São Sebastião, condenou a seguradora líder dos consórcios do seguro DPVAT-SA a pagar R$ 13.500 de indenização aos filhos de um cliente falecido em um acidente de trânsito. Após a morte do cliente, a seguradora não teria liberado o valor do seguro de vida contratado aos filhos dele, alegando que não havia beneficiários comprovados e que o usuário estava inadimplente com o pagamento do plano. Segundo o juiz, a justificativa não se sustenta, pois as certidões de nascimento dos três filhos comprovam o parentesco exigido. E o programa Cidadania e Justiça na Escola publicou o edital para servidores e magistrados interessados em proferir palestras no mês de outubro de forma virtual para estudantes da rede pública de ensino. Cada palestra apresentada valerá meio ponto no programa Juízo Proativo. A Esmal também divulgou os cursos que serão oferecidos no mês de outubro para os servidores do Poder Judiciário Alagoano. As capacitações serão ministradas por magistrados de forma totalmente virtual, com aulas em tempo real. Tem mais informações sobre esses assuntos no site da Esmal. Eu vou ficando por aqui, mas lembro que você pode continuar se informando sobre mais ações e iniciativas no site www.tjl.jus.br. Até mais! Pela primeira vez, as sessões da Primeira Câmara Cível e da Câmara Criminal do TJ aconteceram no mesmo dia da Segunda e Terceira Câmaras Cíveis, todas elas em formato virtual. Ao todo, os desembargadores integrantes da Câmara Criminal e das três Câmaras Cíveis julgaram cerca de 500 processos. O desembargador Washington Luiz presidiu a Câmara Criminal e os desembargadores Paulo Lima, Clever Loureiro e Alcides Gusmão, as Câmaras Cíveis. Esta é a primeira vez que quatro sessões são realizadas em um mesmo dia, sendo três delas simultâneas pela manhã e uma à tarde. As audiências podem ser acompanhadas através do link audienciavirtual.tjl.jus.br. E graças a esse modelo virtual adotado pelo Tribunal de Justiça de Alagoas, a Turma Recursal de Maceió realizou um mutirão de conciliação. Foram quase 100 processos envolvendo a Equatorial Alagoas. A força-tarefa, que acontece virtualmente, está sendo conduzida por juízes leigos lotados na Turma Recursal, que atuam como conciliadores. Aqui, através do meio virtual, com muito mais celeridade, menos custo para as partes de tempo e de recursos, elas estão tendo essa possibilidade de usufruir de todas as benesses que a conciliação oferece, especialmente no sistema dos juizados, onde se sabe que a simplicidade e a oralidade devem lutar o tom. A advogada Caroline Flor participou de uma das sessões de conciliação e destacou a importância da realização das audiências virtuais e do mutirão para agilizar a solução de conflitos. Eu acho muito viável isso dessas audiências por videoconferência, essas chamadas de vídeo. É importante. Sobre a questão da conciliação, eu sempre converso com meus clientes e oriento que é importante fazer no que puder, desde que uma parte ceda de um lado a outro também, entendeu? E no que for benéfico para ambas as partes, é importante chegar no consenso, até para resolver logo o processo e não ficar aguardando por muito tempo. A representante da Equatorial Alagoas, Camila Montenegro, também reforçou a agilidade que as conciliações proporcionam para ambas as partes envolvidas em processos judiciais. Inclusive a gente espera que isso permaneça, sabe? Que a gente consiga continuar realizando ao menos as audiências de conciliação de forma virtual. O que é muito célebre, evita o deslocamento, é muito bom para as partes. O mutirão acontece até o dia 7 de outubro. O Tribunal de Justiça de Alagoas firmou uma parceria que vai possibilitar o uso do aplicativo I-Acordo para resolução online de conflitos. O objetivo é ampliar as audiências de mediação e conciliação. Entenda melhor com o repórter André Risco. É isso mesmo, Lídia. A plataforma I-Acordo já está disponível para ser utilizada na resolução de conflitos de forma online. E pode ser acessada tanto de computador como de smartphone. Para explicar um pouquinho mais como é que funciona essa plataforma, eu converso agora com o José Batista, que é diretor aqui da DIAT, do Tribunal de Justiça de Alagoas. Batista, explica para a gente, essa plataforma é uma plataforma privada. E, a partir de agora, o Tribunal pode utilizar de que forma? É possível realmente uma iniciativa privada participar desse tipo de negociação? Após o novo CPC de 2015, foi possível que os tribunais fizessem acordos de cooperação técnica com entidades privadas para esse tipo de funcionalidade. O Tribunal, com a resolução 18 de 2020, tornou possível fazer esse acordo, não só com o I-Acordo, mas também com outras empresas que possuem ferramentas de conciliação e mediação online, o que vai facilitar bastante o trâmite dos processos e a capilaridade desses acordos em todo o país ou em qualquer lugar do planeta, independente de onde a pessoa esteja. Seja uma plataforma, então, que já existe há algum tempo e só agora está sendo utilizada pela Justiça Alagoana? É, de forma inovadora, o Tribunal de Justiça firmou essa parceria com uma plataforma bem ampla de conciliação e mediação, onde o Tribunal vai colocar seus conciliadores e mediadores, juizados, enfim, e demais varas, trazer essa possibilidade de utilização dessa ferramenta. É uma ferramenta bem completa, uma ferramenta consolidada no mercado. Isso não tem custo algum para o Tribunal de Justiça. O custo é baixíssimo para as partes e esperamos, com isso, movimentar milhares de processos que estão parados, alguns esperando a audiência, seja por conta da pandemia, seja por conta da extensa pauta, e que, durante esse tempo, haja possibilidade de negociação desse processo. É uma plataforma intuitiva e é muito fácil de ser utilizada pelas partes? É uma ferramenta fácil, é uma ferramenta que funciona tanto para o celular, Android e Apple, como também funciona no computador. Então, ela é bem abrangente, é responsiva, de certa forma, é muito parecida a ideia dela com ferramentas já consolidadas no mercado, como o WhatsApp, e também ela tem a possibilidade de fazer videoconferência dentro dela, toda gravada, tudo que é conversado, tudo que é feito, é, de certa forma, documentado. O tribunal tem acesso a esses dados, para que, posteriormente, seja feita a homologação desse acordo que garanta a legalidade de todo esse processo. O Em Dia com a Justiça fica por aqui. Para saber mais notícias do Poder Judiciário de Alagoas, acesse o nosso portal, inscreva-se no nosso canal no YouTube e siga o TJL no Instagram e Facebook. A gente se encontra no próximo programa. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho